Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, palavra de sabedoria. É preciso exercitar a fé. Aqui a palavra de Deus, amado, amada do Senhor, nos fala o apóstolo Paulo, num ambiente esportivo lá em Corinto, onde havia um grande estádio em que se disputavam os torneios olímpicos. Aí Paulo, agora, para falar sobre a palavra de Deus, de uma maneira que o povo certamente entenderia, comparando a vida do cristão com a vida de um atleta, ele começa a falar sobre os jogos esportivos. Ele fala que, olha, todos os que competem nesses jogos, eles se submetem a um treinamento rigoroso, ou seja, para alcançar uma coroa, para alcançar uma medalha, para alcançar um troféu que logo perece, que se acaba, que se estraga. Essas pessoas que competem, elas se dedicam, se esforçam, elas mantêm a disciplina. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amado, amada, muitas pessoas fracassam espiritualmente, porque elas ignoram esse treinamento. Muitas pessoas fracassam espiritualmente, porque não dão importância à disciplina espiritual. E deixa eu contar aqui uma história para você, e depois nós vamos falar aqui sobre o exercício da fé. Um jovem atleta, uma jovem atleta bem-sucedida, ela estava triste, estava descontente com a sua vida espiritual. A sua vida que... Ela estava se sentindo pouco produtiva, estava se sentindo fraca, estava desanimada, e aí, ela foi procurar o seu pastor. O pastor olhou para aquela jovem atleta que estava triste com a sua vida espiritual, e disse a ela, Oh, minha filha, quantas vezes por semana você se exercita no seu esporte? E ela disse, Ah, pastor, para praticar o meu esporte, eu me exercito todos os dias. E aí ele perguntou, quantas vezes por semana? E ela disse novamente, pastor, todos os dias. Aí ele, ok, todos os dias. Mais uma coisa, por dia, quanto tempo você se dedica ao seu esporte? E ela respondeu, pastor, olha, é no mínimo uma hora. Alguns dias eu pratico uma hora e meia, e quando tem as competições, os campeonatos, eu pratico até duas horas, ou mais de treino. aí o pastor fez, ok, você acabou de me dizer que para você desenvolver bem o seu esporte, você pratica em média uma hora por dia, todos os dias da semana, e quando tem os campeonatos, você pratica duas horas ou mais por dia. e ela disse, sim, pastor, é exatamente isso. Ok, minha filha, e você está se sentindo fraca na fé? Sim, pastor, deixa eu te perguntar agora, quantas vezes você ora por semana? E ela respondeu, pastor, quase todos os dias eu oro, mas algumas vezes eu não consigo orar, porque não tenho tempo. E o pastor disse, tudo bem, e quando você consegue orar, quanto tempo você fica em oração? Ela respondeu, pastor, olha, em média dez minutos eu oro. E aí o pastor perguntou, você acha que você seria uma boa atleta no que você faz? Dispensando no exercício físico, o mesmo tempo que você passa em oração? Você acha que você jogaria tão bem se você passasse dez minutos por dia treinando e alguns dias você não treinasse? E ela disse, ô pastor, claro que não, impossível ser uma boa atleta treinando dez minutos por dia em alguns dias apenas da semana. E aí o pastor responde para ela, como então você pode esperar ter uma vida cristã vitoriosa? orando e se dedicando às coisas espirituais tão pouco tempo. Amado, amada, assim como o nosso corpo, a nossa vida espiritual, ela necessita ser cuidada. Nós precisamos nos alimentar, precisamos descansar, precisamos fazer exercício, ou seja, nós precisamos ter disciplina, disciplina é o que nos falta, disciplina para comer bem, comer direito, comer saudável, disciplina para fazer exercícios físicos, disciplina para dormir bem, não temos horário para dormir, dormimos pouco, postergamos, ficamos procrastinando o que temos que fazer de mais importante, deixamos sempre para depois, e aí nos atrapalhamos nos horários, e a nossa vida fica toda atrapalhada. Precisamos ter disciplina, se nós queremos ter saúde. E eu vejo aqui, não é diferente, em relação à nossa fé. Nós precisamos também nos esforçar, precisamos também de esforço, de dedicação, de tempo, na nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 24, Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta, ele tem que se esforçar, ele tem que treinar, ele tem que conseguir o máximo da sua capacidade. Essa palavra tem falado muito ao meu coração, eu tenho a minha filha, Clarinha, ela está com 13 anos, e eu descobri que eu tenho um atleta na minha casa. Clarinha, ela sempre foi muito ativa, ela é grandona, ela já tem 1,73m, se eu não me engano, ela já está maior do que eu, com 13 anos, e eu já coloquei ela em vários esportes, que ela gosta de fazer tudo que é esporte, mas nenhum ela se dedicou tão bem, quanto ela tem se dedicado nesses últimos dias, como o vôleibol. Ela já fez natação, ela já fez ginástica, ela já fez jiu-jitsu, ela já fez judô, ela já fez futebol, ela gosta desses esportes radicais. que eu lembro foram esses, handebol, e outros que talvez eu não lembro que ela tenha praticado na escola, mas agora ela se descobriu que é uma excelente jogadora de vôlei. está competindo, está competindo em outros estados, e eu, como uma mãe babona, coruja, eu sempre acompanho minhas filhas, claro, e faço isso, não porque eu quero vê-la na seleção brasileira de vôlei, mas faço isso pela vida, porque eu sei que a minha filha, exercitando seu corpo, ela vai estar bem consigo mesma, eu sei que os jogos, que as competições nessa idade, na adolescência, fazem com que os jovens preencham a mente, e livram os jovens de muitos males, e eu tenho acompanhado todo o treinamento dela, como ela se dedica, como ela não falta o seu treino por nada, não tem jeito, ela não falta de jeito nenhum, e ela treina, ela se dedica, ela tem atenção, ela foca, foca, ela se esforça ao máximo, e eu percebo que esse esforço, por mais cansativo que seja, para ela, é um prazer, e até eu fazer exercício físico, que ela detestava, ela agora aprendeu a gostar de se exercitar, porque ela sabe que aquele exercício, vai tornar ela uma melhor atleta, então, por mais que aquilo seja dolorido, para mim, olhando ela fazer, eu digo, ai meu Deus, como é cansativo, para ela, como atleta, é um prazer, é uma alegria, porque ela sabe que ela tem que estar em forma para vencer, ela sabe que ela precisa colocar aquela vontade dela, e colocar o máximo da capacidade dela, e ai o apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre isso, olha, correi de tal maneira, que o alcanceis, então, da mesma forma amada, amado do Senhor, como cristãos, nós precisamos nos esforçar também, pelo reino de Deus, o Senhor disse lá em Lucas capítulo 13, versículo de número 24, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não serão capazes, olha a Bíblia falando sobre esforço, amado, amada do Senhor Jesus, e nessa nossa caminhada, fazendo a nossa parte, com esforço, com dedicação, com disciplina, para alcançar a nossa coroa, nós temos um ajudador, nós temos um auxiliador, nesse processo todo, que é o Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo fala também, além de ele frisar o esforço, ele fala agora sobre disciplina, ele diz, todo atleta em tudo se domina, então, para estar preparado, um jogador, um atleta, ele precisa se dominar, ele precisa conhecer sua capacidade, ele precisa, de uma rotina de treino, senão ele não consegue vencer, na nossa vida espiritual, não é diferente, eu preciso de disciplina espiritual, ei, você precisa de disciplina, você precisa ter um horário no seu dia, para você orar, Deus está falando com você, se você não tiver disciplina, atleta, você não vai vencer, na sua caminhada espiritual, treine com disciplina, para você aprender a se dominar, para você se aperfeiçoar a cada dia, muitas pessoas deixam para orar, somente quando precisam de um socorro, e na hora do aperto, não sabem o que fazer, muitas pessoas, vivem reclamando que estão fracas, muitas pessoas estão caindo, o tempo todo, em fraqueza, e vivendo em pecado, e falando o tempo todo, eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco, perdendo jogos, sabe, vai competir, perde, vai competir, perde, vai competir, perde, por que você está perdendo, por que seu time está perdendo, o tempo todo, por que será, você está precisando treinar mais, um dia desses, eu vi, a minha filha jogar, a Clarinha, eu estava falando sobre ela, falando sobre jogos aqui, a minha atleta, e eu vi ela jogar muito mal, a gente tinha passado uma semana, um final de semana viajando, durante a semana, a gente já chegou, no momento, que ela precisava estudar, ela não foi para o treino, e se alimentou mal, e no dia do jogo, eu vi ela jogar muito ruim, inclusive, o treinador tirou ela da quadra, quando ela entrou no carro, eu conversei com ela, eu disse, filha, você está assim, não é porque você é ruim, não, é porque você está precisando treinar, escuta, você está precisando, de disciplina amada, você está precisando, de disciplina amado, o teu time está perdendo aí, porque você não aprendeu, a se disciplinar espiritualmente, é por isso que você, tem dado lugar, às suas fraquezas, tem feito mais escolhas, escolhas ruins, porque não tem disciplina espiritual, não tem leitura da Bíblia, não tem oração, não tem perdão, não tem culto, você precisa treinar espiritualmente, para as horas de luta, você está indisciplinado, você está gordo, você está obeso, você precisa colocar aí, o peso em dia, na balança, você está entendendo, ou você está muito magro, está precisando adquirir músculos espirituais, você está fraco, está precisando de imunidade espiritual, porque não tem se dedicado, a leitura da palavra de Deus, você não passa em um tempo, ouvindo a palavra do Senhor, você não deixa a palavra de Deus, te tocar, te fortalecer, e aí as lutas vêm, e aí chega o dia do jogo, e você só faz besteira na quadra, você está entendendo, que Deus está falando com você, exerça essa disciplina espiritual, se prepare para vencer, para você não ser envergonhado, o apóstolo Paulo, ele continua falando aqui, não sem meta, qual é a motivação do atleta? É vencer, quem já entra na quadra, quem já entra no campo, quem já entra, enfim, onde quer que seja, na piscina, se for um atleta de natação, quem entra para perder? Ninguém, todo mundo entra para vencer, e essa é a motivação do atleta, é vencer, se ele começa o jogo, já com postura de derrotado, ele vai ser derrotado, a única coisa que se passa, na cabeça do atleta, é marcar pontos, é conseguir a vitória, aí o apóstolo Paulo, ele faz aqui, ele fala, no versículo 26, ele dá um exemplo, ele diz, olha, não lute, como se estivesse, desferindo golpes no ar, uma pessoa desferindo golpes no ar, é você dando soco no vento, sabe o que é isso? É gasto de energia desnecessário, você está me ouvindo aí? Você pode estar gastando sua energia desnecessariamente, sem alvo, sem objetivo, sem foco, e aí você fica cansado, porque você, não está gastando sua energia, no que é importante, isso fala também de prioridade, você prioriza o que não é prioridade, o que é prioridade, você deixa para depois, aí você está como o atleta, que o apóstolo Paulo fala aqui, está lutando como se estivesse desferindo golpes no ar, o Senhor te chamou para nocautear o inimigo, você está entendendo o que Deus está falando com você, o Senhor te chamou para desferir o soco certo, no lugar certo, gastar energia no que é certo, no que é prioridade, o Senhor Jesus chamou você para ter foco, ter meta, ter alvo, aleluia, ei, você é muito mais do que vencedor por aquele que te amou, você tem meta espiritual, que esse seja o seu maior objetivo, amado, amada do Senhor, você é mais do que vencedor, lembre-se dessa palavra, dedique-se, tenha disciplina espiritual, para conhecer você mesmo, conhecer as suas limitações, entender que você é fraco, não brincar com o pecado, quando o atleta se conhece, ele sabe o seu limite, e ele foge do que é errado, como José, José sabia que não podia passar um minuto a mais, conversando com a mulher de Potifar, ele sabia da sua fraqueza, ele era um atleta que conhecia as suas limitações, e o que foi que ele fez? Ele correu daquela emboscada, ele correu daquela arapuca, daquela armadilha, e fugiu, não envergonhou o evangelho, não perdeu com o seu time em campo, não pagou mico em quadra, José era um grande atleta, disciplinado, determinado e vencedor, e tinha meta, tinha alvo, ele entrava no campo para vencer, aleluia, amado, amada, dedique-se mais a palavra de Deus, segundo Timóteo 2,15 diz, procure-se apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem, ou que maneja corretamente a palavra da verdade, olha o que o Senhor está dizendo para você, e você que está ouvindo a Rádio Novas de Paz, te apresenta a Deus aprovado, e não reprovado, como obreiro que sabe usar a palavra de Deus, que maneja corretamente, eu não estou falando sobre saber a Bíblia decorada, saber onde está todos os versículos, até porque você pode ter dificuldade em memória, a Bíblia não está falando sobre isso, a Bíblia está falando sobre um cristão, que entende o princípio bíblico, que conhece as sagradas escrituras, e que está firmado nela, e que sabe usá-la no momento correto, para o seu bem, para alcançar o alvo, segundo a Pedro 13,18 diz, cresçam porém na graça e no conhecimento, do nosso Senhor Jesus, a Ele seja a glória agora e para sempre, e aí atleta, vai se conformar em ser um perdedor, ou vai desistir, ou você vai crescer na graça e no conhecimento, que Deus te abençoe amado, que Deus te abençoe minha amada, exercite a sua fé, disciplina, esforço, tenha meta, não acredito que você vai vencer, se alimentando mal, a Bíblia diz, lá em 1 Pedro 2,2, como crianças recém-nascidas, desejem de coração, o puro leite espiritual, você não vai crescer, se desenvolver, adquirir imunidade, ficar saudável, comendo fast food, tá bom? se alimenta do puro leite espiritual, para que por meio dele, você cresça para a salvação, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, é preciso exercitar a fé, guarda essa palavra no teu coração, e cita uma bênção, para a glória do nome de Jesus, amém.